Olá, tudo bem? Velocicamente um filme estreou em 2006, um filme de ação e suspense, Força de Proteção. Esse filme foi lançado diretamente em DVD dia 15 de agosto de 2006, nos Estados Unidos. Força de Proteção, um filme estelado pelo Jean-Claude Van Damme. Um ex-soldado reuni um time de quadra costas para proteger um ex-boxeador de campeão a empresário de sucesso. Ele é alvo de um magnata do rap que foi recentemente solto da prisão. O ex-prisioneiro acusa o boxeador de tê-lo colocado atrás da grade e nada vai impedido de se vingar. Força de Proteção, um filme estreou em 2006, um filme de ação e suspense. Se você curtiu, até a próxima. Esse filme estreia para o Jean-Claude Van Damme e tchau. Curte aí. Até a próxima.